E aí, tranquila? Quem tá falando zeal pra você que não conhece esse trabalho aqui no meu escritório com compra-venda e manutenção de iPhone, e hoje a gente tá com esse iPhone aqui, ó, um iPhone 7. Sim, eu comprei um iPhone 7 em 2023, eu paguei muito barato nele, vou falar pra vocês daqui a pouco quanto que eu paguei, já vou adiantando, vou falar. Eu paguei 100 reais nesse iPhone 7 aqui, já explico como isso aconteceu, mas e aí, será que vale a pena comprar um iPhone 7 em 2023? Será que realmente dá pra usar um iPhone 7 em 2023? Antes de descobrir isso, eu quero pedir pra você deixar o seu like, deixa um salve aqui nos comentários, comenta alguma coisa aqui pra gente se conectar, me segue no Instagram, que é arroba ozealvidal, se quiser comprar algum iPhone comigo, o link da minha loja, o link pra você falar com a gente via WhatsApp está aqui na descrição, e se você quer ganhar dinheiro com iPhone, ou se você já trabalha no mercado e quer ganhar ainda mais, os cursos que eu recomendo, como a Comunidade Massa de Ouro, que é meu projeto mais completo, também tá aqui na descrição desse vídeo, fechou? Lá passa contato de fornecedor, mais um monte de coisa, mas enfim, o iPhone 7, vamos falar sobre ele, chega aí. Bom, vamos lá, ó, aqui tá o iPhone 7, ele é um iPhone 7 de 32GB, e dá uma olhada no estado que ele tá, esse iPhone 7 aqui até que tá conservado, vamos dizer assim, de carcaça, né, ele tá bem legal mesmo, não tem tantas marcas de uso, marquinhas assim, de capinha mais, no geral, veio com a caixinha, aqui dentro da caixinha dele ele não veio com o carregador, mas ele veio também com os manuaizinhos, deixa eu abrir aqui pra vocês, ele veio aqui com os papelzinhos, tem até o adesivo da Apple aqui, e eu paguei R$100 nesse iPhone, ele tá tudo funcionando agora, Oziel? Bom, mais ou menos, eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? A digital dele tá funcionando, só mostrando aqui pra vocês, ó, a digital dele funciona, se você vir aqui em ajuste, a gente vê aqui a saúde da bateria, ela tá com a saúde da bateria em 100%, então tá ok a bateria, mas principalmente porque eu precisei fazer uma manutenção nesse aparelho, eu precisei trocar essa bateria. Por que que eu paguei R$100 nesse iPhone aqui? Porque, explicando a história pra vocês, né, como que foi, eu trabalho com venda e com manutenção, né, e aí veio um cliente aqui querendo um iPhone XR e ele tinha esse iPhone 7, certo? Tinha esse iPhone 7 e naquela época que ele trouxe, no dia que ele trouxe, esse iPhone 7 ele não ligava, ele simplesmente ficava na tela da maçã, ele desligava, ligava, ficava na maçã, reiniciava, ligava, ficava na maçã, reiniciava, ligava. Aí como ele não tinha muita utilidade pro cliente, o cliente já tava pegando um aparelho novo, pra não descartar, ele me ofereceu e a gente fechou esse iPhone aqui do jeito que tava por R$100, beleza? Certo, pagamos R$100 nele, ele ficou aqui de canto um tempinho até que eu decidi realmente pegar pra mexer nele. Fui mexer nesse iPhone aqui, descobri que o que tava impedindo ele de ligar era a tela, porque o botão Home, ele é conectado na tela e a tela faz contato com a placa. Então o flex da tela, onde era conectado o botão Home, tava com problema e não tava deixando o celular ligar, por isso que ele ficava na maçãzinha e não ligava nunca. E a bateria desse iPhone aqui estava com a saúde em 75%, se eu não me engano. Então, o que que a gente fez aqui? Troquei a tela e troquei a bateria. Quanto que eu gastei na tela e na bateria? Deixa eu mostrar aqui pra você na calculadora. Vamos lá, eu paguei R$100 no iPhone, a gente gastou mais R$140 com tela e bateria, beleza? Então no total, ele tá custando pra mim R$240, e sim, agora ele tá praticamente tudo funcionando, exceto um detalhezinho que eu tô vendo o que que pode ser. Porque o que que acontece, cara? Agora ele tá vibrando. Se eu coloco aqui pra baixo, ele vibra normal, mas tem vezes que ele simplesmente não vibra. Não sei o que que tá acontecendo, depois eu tenho que abrir uma outra vez com o tempo esse aparelho aqui pra ver se de repente é uma coisa mais simples. Eu acredito que talvez possa ser, de fato, talvez até um mau contato, porque agora no momento ele tá vibrando, é mais realmente, de repente, ele não vibra. E aí, ele simplesmente para a função de vibrar, né? Então se de repente eu coloco aqui pra baixo, ele não vibra. Se eu apertar aqui no botão Home, eu não sinto ele vibrar. O botão funciona, mas eu não sinto ele vibrar. De resto, tá tudo funcionando. Inclusive, deixa aqui nos comentários, você acha que valeu a pena eu pegar esse iPhone por 100 reais e fazer essas manutenções todas nele em troca de tela e bateria e agora tá custando 240 pra mim, vocês acham que valeu a pena esse iPhone funcionando por 240? Por mais que ele tenha esse detalhezinho do vibra. Agora, vamos lá. O iPhone 7 hoje em dia. Será que, de fato, vale a pena a gente ter um iPhone 7? Será que eu compraria um iPhone 7? Adiantando pra vocês, não é um aparelho que eu recomendo muito pra vocês hoje. E vou te falar o porquê. É um aparelho que funciona, se você quiser usar, por exemplo, WhatsApp, Instagram, coisa básica, dá pra usar. Mas o grande ponto fraco do iPhone 7 é a bateria. A bateria dele simplesmente já começa a ir embora. Você vê que pouco que eu tô usando aqui, ele tá com uma bateria nova, mas ainda assim, não é uma bateria como, por exemplo, hoje em dia de um iPhone XR ou até mesmo de um 8 Plus, né, que acaba sendo melhor também do que do iPhone 7. O iPhone 7 tem um ponto fraquíssimo aí em questão de bateria. Por esse motivo, eu acho que, tipo assim, já vale a pena você segurar um pouco e investir, sei lá, no XR, que vai sair um preço um pouquinho mais acima, mas vale também a pena. Porém, pra quem nunca teve iPhone e, de repente, não tem condição de pegar um aparelho acima de mil reais, é uma opção que você pode considerar, beleza? É uma opção que você pode considerar, até porque ele também não é um aparelho que vai ficar dando dor de cabeça pra você, não vai ficar travando. É um aparelho que ainda, sim, funciona. Dá pra usar WhatsApp, dá pra usar Instagram, dá pra você... Até baixar uns jogos aqui pra teste, ó. Vou abrir aqui, por exemplo, o Call of Duty, só pra ver se, de repente, eu consigo mostrar algumas coisas pra vocês, só pra ver o desempenho dele. Depois a gente vai falar também sobre as câmeras, beleza? Vamos ver como é que vai ser, rapaziada. Tô iniciando aqui uma partidinha rápida aqui, de Call of Duty, que é um jogo que eu jogo de vez em quando. Hoje em dia eu tô com o iPhone 13 de uso pessoal e no 13 roda super de boa. Vamos ver como é que se sai aqui no iPhone 7, beleza? Então aí, rapaziada, ó. Por enquanto, rodando bem tranquilo, não começou a partida ainda. Óbvio que aqui vai muito da internet também, vocês veem que tem, tipo assim, um lagzinho bem baixo, mas ainda assim, acho que dá pra rodar de boa, dá pra jogar tranquilo, pelo que eu tô sentindo aqui, viu? Ó, tô conseguindo jogar, não tô sentindo assim, ó, eu jogo em iPhone 13, tá, rapaziada? Não tô sentindo, assim, tanta diferença de jogabilidade. Só tirar essa película aqui, ele tá com uma peliculazinha, só pra ver realmente se eu consigo jogar um pouquinho melhor. Amorim, caramba. Realmente, pessoal, você pegando o jeito aqui, tem uma diferencinha assim, leve de tamanho, mas você pegando o jeito pra jogar, dá pra jogar tranquilo. Tô conseguindo mandar aqui, dá pra jogar de boa, não tá travando ou coisa do tipo, dá pra jogar tranquilo, viu? Não é um negócio que você vai sentir tanta diferença assim, não. Só confirmando pra vocês, dá pra jogar de boa. Antes que perguntem da minha unha, né? A unha, principalmente do dedão, geralmente eu deixo grande justamente pra fazer manutenção. Ajuda demais na hora que você tá mexendo ali. Ela acaba virando uma ferramenta de trabalho. Eu sei que muita gente sempre acaba, porque o cara é o tamanho da unha do moleque. Cara, eu uso pra trabalho, então por conta disso eu deixo ela crescer um pouquinho. Questão de câmera, o iPhone 7 tem uma câmera legal também, então dá pra você gravar uns stories, principalmente com a traseira, tem uma câmera bacana. A câmera frontal dele, vou tirar uma foto porque aqui eu tô de costas pra luz, né? Mas eu vou virar aqui só de frente pra vocês dar uma olhada. Aqui você consegue ter uma noção melhor de como que tá a qualidade da câmera. É uma câmera legal, dá pra usar sim, dá pra gravar uns stories, dá pra fazer umas fotos legais. Não é óbvio um aparelho, por exemplo, que vai ter de repente a função retrato ou modo cinema, que eu uso bastante no iPhone 13. Mas ainda assim, não é um aparelho que vai se deixar na mão referente à câmera, fechou? Então, eu acho que dá pra usar sim. Ainda dá pra usar, o resumo de tudo é que, na minha opinião, ainda dá pra usar sim um iPhone 7 em 2023, desde que o seu uso seja um uso básico, fechou? No máximo, jogar joguinho é outra coisa besta, sim, mas não é um aparelho pra você comprar hoje e ficar, sei lá, mais uns 2, 3 anos com esse celular você não vai aguentar, principalmente por conta da bateria. O iPhone 7 hoje é um aparelho que você vai encontrar na faixa de R$600,00 até, vamos colocar, dependendo da cidade, se tiver caro na sua cidade, vai encontrar até uns R$1.000,00. Mas, esse aqui saiu mais em conta justamente porque ele tava com detalhes. Você acha que valeu a pena? E você compraria um iPhone 7 por R$240,00 ou então, num preço normal, por R$600,00, R$700,00? Você acha que valeria a pena investir? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa mais nova compra, um iPhone 7, que eu nem sei o que eu vou fazer, se eu vou vender, o que eu vou fazer. Se você tiver interesse em participar de algum curso ou de comprar um iPhone comigo, todos os links úteis estão aqui na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, que me ajuda bastante, fechou? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou, fui, tchau!